Salve, salve senhoras e senhores! Tudo certo por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android com vídeos todos os dias a partir das 11h30, aquele encontro marcado com você e com o seu Android, isso mesmo. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui mais um aplicativo com tema escuro e esse aplicativo é da Google. A Google está trazendo bastante aplicativos com tema escuro aí, né? Com modo noturno. Né? Bastante. E dessa vez ela trouxe o Google Play Games, isso mesmo, o Google Play Games já conta com o modo escuro, chegou na verdade no mês passado, já faz alguns dias aí que chegou e hoje que deu tempo de eu estar mostrando esse vídeo aqui pra vocês, tá certo? Porque tive uns compromissos aí, alguns compromissos e não deu tempo de mostrar antes, mas agora estou cravando aqui o Google Play Games com modo escuro, isso mesmo. Vamos ver como funciona? Como ativa? Bora! É... Bom, vamos lá então, olha só. Aqui está a Play Jogos, né? Pode chamar de Google Play Jogos ou Google Play Games. Você que manda. Olha só, eu vou abrir aqui, pessoal. Vamos abrir aqui então. Abrindo aqui. Bacana, né? Esse aqui é o tema tradicional, ou seja, o tema claro, né? Da Google Play aí, como vocês podem ver. Legal, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui, pessoal. A Google Play Games, ela contém alguns jogos integrados que você não precisa baixar, que são o Pac-Man, o jogo da paciência, da serpente, esse Kriketic também. Esses jogos aqui você não precisa baixar, você pode jogar aqui porque eles já são integrados ao Google Jogos. Firmeza? Mas o que nos interessa é o tema escuro, modo noturno, não é verdade? Então vamos naqueles três pontinhos aqui, do ladinho aqui, três pontinhos. Vá até configurações e aqui em configurações você vai descer até aqui, ó. Tema escuro, ali está. É só você ativar essa chavinha aí, meu brother. E pronto, já está em tema escuro aqui a Google Play, a Google Play Games. Já ia falar Google Play Store, é Google Play Games, tá, pessoal? Olha aí. Ficou tudo no modo escuro aí. Bacaninha. Legal, gostei, cara. Mais um aplicativo aí da Google com modo escuro. Legal, né? Olha só, arcade aqui. Olha só como ficou aí. O que vocês acharam? Legal. Bem que poderia ter também na Google Play Store, né, esse modo escuro, né? Quem sabe daqui uns tempos, né, não? É, sonho, né? Aí. Deixa eu entrar aqui na biblioteca, olha aí. Olha aí, aplicativos instalados aqui no meu smartphone são esses, né? São os jogos, quer dizer, os jogos instalados. Olha só os jogos que não estão mais no meu dispositivo, mas que um dia eu baixei. Fica tudo registrado aqui, caso eu queira baixar de novo. Já tem a opção aqui, né? Enfim, essa é a Google Play Games no modo escuro pra você. Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, porque amanhã eu estarei aqui de novo trazendo mais uma dica para o seu Android. A partir das 11h30 da manhã, é claro. Espero você aqui. Pode ser? Pode ser? Combinado? Então fecha aí. Fechou, meu brother. Já era. Seguinte então. Fiquem com Deus sempre. Até amanhã. Valeu! Tchau! 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 Tchau!